E olha, baixo nível do Rio Madeira deixa reservatórios das usinas em alerta, olha só. A estiagem já impacta boa parte do país. As baixas nos rios comprometem os reservatórios de água que concentram algumas das principais hidrelétricas. Em Rondônia, a Santo Antônio Energia está operando com o máximo de sua capacidade. A usina, neste momento, está gerando o máximo da sua capacidade de geração de energia em função da atual vazão do Rio Madeira. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a escassez de chuvas no país para geração de energia é a pior em 91 anos. Neste momento é muito importante que nós gerimos o máximo da nossa capacidade de forma a atender outras regiões que estão enfrentando essa situação de crise hídrica e menor geração de energia. O Ministério de Minas e Energia estima que este ano o acionamento de termoelétricas resultará em um custo de R$ 9 bilhões ao consumidor. Ou seja, no ano que vem terá um aumento médio de 5% no total da tarifa de luz. Apesar das chuvas que começam a chegar no estado de Rondônia, as três principais hidrelétricas, Giral, Samuel e Santo Antônio, estão com um nível de alerta nos seus reservatórios de água. Em nota, a hidrelétrica Giral explica que está operando de forma normal, atendendo ao que está sendo demandado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e conforme o volume de água que está chegando no reservatório neste período em que historicamente o Rio Madeira apresenta baixas vazões.